Olá, sejam bem-vindos a mais um resumo da rodada. Neste domingo, a bola rolou para seis jogos válidos pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Carioca. Destaques para as vitórias de Independente, Belfor Roxo, Paduano e Império Serrano, times que estão na parte de cima da tabela e que brigam para ver quem estará nas semifinais da competição. A TV Alerj transmitiu a vitória de 3x1 do Império Serrano sobre o Atlético Carioca, no estádio do Madureira, em Conselheiro Galvão. Com os três pontos, o verde e branco da Serrinha se garantiu matematicamente na próxima fase do torneio. Os gols do jogo você vê agora. No simpático estádio do Madureira, em Conselheiro Galvão, o Atlético Carioca saiu na frente. Em contra-ataque rápido, o camisa 7, Djalma, ganhou do zagueiro na velocidade e tocou na saída do goleiro Léo Flores para abrir o placar. Já nos acréscimos do primeiro tempo, o Império Serrano buscou o empate. Após desvio no meio da área, a bola sobrou livre para o camisa 11, Vinícius, bater colocado e marcar. No segundo tempo, os donos da casa vieram para cima, para buscar a virada. Richardson bateu da entrada da área e contou com o desvio do zagueiro para matar o goleiro Darlan e virar o jogo. É gol do Império Serrano em Madureira! Destaque do verde-branco da Serrinha, o meia Kevin, surpreendeu. Ao cobrar falta de forma direta, colocou a bola lá dentro e deu números finais à partida. Com a vitória por 3 a 1, o Império Serrano chegou aos 35 pontos e se garantiu nas semifinais, já que no próximo confronto terá um W.O.R. a favor, que dará ao time mais 3 pontos. O nosso jogo é ir para cima, para poder buscar os 3 pontos, se conseguir uma vantagem no mata-mata, mas se também não for, a gente vai sempre entrar para poder vencer. Com os resultados da rodada, a classificação da Série C ficou assim. O Belfort Rocha é o líder do campeonato com 39 pontos, já classificado para as semifinais, seguido por Paduano e Império Serrano com 35 pontos. Em quarto lugar, fechando o G4, está o Búzios com 33, empatado com o Independente, que é quinto. Os dois times se enfrentam na próxima rodada e quem vencer se garante na próxima fase. Em sexto lugar, o UniSouza, já sem chances matemáticas, aparece com 29 pontos, seguido por Juventus com 22 e Barcelona com 21. Em nono e em décimo lugar, estão CAC Brasil e União Central, com 19 pontos. Atlético Carioca é o décimo primeiro com 17. O Santa Cruz aparece na décima segunda colocação com 14 pontos. O Bela Vista tem 13 e com um ponto a menos, o Itaboraí Profute segura a lanterna da competição. No próximo domingo, acontece a penúltima rodada do turno, que deve definir todos os semifinalistas da competição. Os destaques ficam para os confrontos entre Paduano e Belfor Roxo e Independente e Búzios. E você, claro, vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na tela da TV Alerj. Anota aí, nosso time entra em campo às 15 para as 3 da tarde, com comentaristas, reportagem de campo e uma transmissão de primeira, para que você não perca nenhum detalhe. A gente, você sabe, se encontra no campo. Até lá! A gente, você sabe, se encontra no campo.